Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. E assim, permita que o Banco Central dos Estados Unidos realmente possa pausar a alta de juros na reunião que vem dia 14 de junho. O minério de ferro que saltou mais do que 3% essa madrugada lá em Daliana, China. E o ADR da Vale, que já está negociando em Nova York, está saltando gigantescos 3,60% agora. Vai, Dario! O petróleo também está subindo. Brent, referência para a Petrobras, está subindo 1,5% aos 75 dólares e 40 centavos. Vale lembrar que domingo agora tem reunião da OPEP+, para decidir se corta ou não a produção de petróleo. Mas, de qualquer maneira, o ADR da Petrobras, que já está negociando em Nova York, está com 1,25% de alta agora. Vem minhas bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones e o S&P e a Nasdaq sobem 0,5%. Na Europa, na média, as bolsas estão subindo 1,10%. O índice do dólar, o DXY, está caindo um pouquinho, está com 0,15% de queda agora, também na expectativa de que o Banco Central americano vá poder manter os juros inalterados. Está com 74% de chance dos juros ficarem inalterados nos Estados Unidos na reunião do dia 14 de junho. E por aqui vai sair mais um dado de inflação, o IPC-PIP, vai sair a produção industrial e o Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, vai fazer uma palestra na hora do almoço. E pode comentar sobre o forte PIB do primeiro trimestre, que foi carregado pelo agronegócio. Aos irmãos do campo, o nosso máximo respeito daqui da cidade. Eu sou Pablo, bons negócios e um lindo fim de semana em família. Vai, torinho! Vai, torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.